Olá, estamos de volta com o repórter NBR para levar até você as notícias do governo federal. Olha, foi suspensa a liminar da justiça que determinou o bloqueio de repasses de dinheiro público para o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Vamos conversar com o repórter Paola de Orte, que está lá no Palácio Planalto. Paola, quais são as informações? Pois é, Leandro, nessa decisão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, o tribunal acatou o argumento da AGU que dizia que o inegável interesse público na realização dos Jogos Paralímpicos já era um argumento suficiente para que se autorizasse esse repasse. A AGU também disse que, à medida que havia estabelecido uma abstenção de repasse de recursos públicos, ela desrespeitava os compromissos internacionais do Brasil e também impedia que se respeitasse os direitos relacionados aos direitos das pessoas com deficiência. A Justiça Federal reconheceu esses argumentos da AGU e disse que o impedimento dos repasses desses recursos, ele iria colocar em ameaça a realização dos Jogos Paralímpicos e também o custeio dos atletas com relação à alimentação, aos uniformes e também ao translado dos atletas até os locais de competição. Leandro. Obrigado, Paula, pelas informações. E para aumentar a eficiência e a transparência no serviço público, foi lançado hoje o Laboratório de Inovação em Governo. O local foi idealizado em uma experiência da Dinamarca e vai incentivar ideias criativas para, por exemplo, portais de serviços na internet e aplicativos para celular. Um espaço voltado para a inovação e construção de soluções criativas no setor público que permitam o desenvolvimento de políticas públicas e serviços mais eficientes para os cidadãos. O Laboratório de Inovação em Governo, o Genova, lançado hoje, fica na sede da Escola Nacional de Administração Pública em Brasília e a ideia é que atue em parceria com órgãos de governo em várias áreas. O laboratório já começa uma série de desafios iniciais, dentre eles uma parceria com a Anvisa, com dois objetivos, um de ajudar a acelerar uma fábrica de ideias, um laboratório de inovação também, ajudando a multiplicar essa visão inovadora no espaço público e um procedimento de aceleração de processos para aprovação de produtos. A criação do Genova é resultado de uma parceria entre os governos do Brasil e da Dinamarca. O Laboratório Nacional é inspirado no modelo dinamarquês que, desde 2002, desenvolve projetos inovadores para a gestão pública. O Genova não poderia surgir em um momento mais propício para todos nós. De um lado, temos o cidadão cada vez mais mobilizado em torno da necessidade de melhor oferta de serviços públicos. De outro lado, temos o Estado com a urgência de gerar soluções rápidas, econômicas, escaláveis e efetivas para os problemas cotidianos, como parte do grande desafio de fazer nosso país progredir. O Acre vai receber a ajuda financeira do governo federal para enfrentar a forte seca que atinge o Estado. A repórter Gabriela Noronha está circulando ali pela Esplanada dos Ministérios e tem as informações para a gente. Olá, Gabi. Leandro, são 960 mil reais. Com esse dinheiro, o Estado vai pagar as ações do programa de abastecimento de água por meio de carros-pipa. Cerca de 80 equipamentos vão atuar no abastecimento da população. A previsão é atender mais de 493 mil pessoas de sete municípios que tiveram a situação de emergência reconhecida no mês de agosto. Os recursos emergenciais são complementares às ações do governo estadual e municipal. O programa de abastecimento de água por meio de carros-pipas é uma parceria entre o Ministério da Integração Nacional e o Exército Brasileiro. A operação atende mais de 3 milhões e 700 mil brasileiros com 851 caminhões. A distribuição de água potável é diária e disponibiliza 20 litros de água por pessoa por mês. Para ter acesso ao benefício, os estados e municípios devem pedir um reconhecimento federal e encaminhar um plano de trabalho. Caso seja constatada a real necessidade, a região passa a participar da operação e a ser abastecida por água por meio de carros-pipas contratados. Leandro. Obrigado, Gabriela, pelas informações. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Tchau.